Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia! Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Márcio Novaes. Acaba de chegar uma notícia urgente. Chiquinho Scarpa, de 70 anos de idade, passou por uma cirurgia e foi parar na UTI. Ele está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O Conde usou as redes sociais para falar que fez uma cirurgia no estômago. Até o fechamento desta nota, ainda não saiu nenhum boletim médico sobre o estado de saúde de Chiquinho Scarpa. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras a Chiquinho Scarpa. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.